Eu chamo Amélia, fui funcionária do INC, cresci mesmo no cinema, no cinema, eu como sempre vivi na matola e ia para o 700, se não o 700 era cinema matola lá, na cidade da matola, para virmos a cidade era, mas pronto, tínhamos o cinema 700 que tínhamos até 23 e 45. Saía da janela para ir assistir o filme, eu sempre fui fã de filmes, na altura davam muitos filmes indianos, o ritmo da felicidade, até que a morte nos separa, são filmes que nós curtíamos, o desafio de Suenei, muitos filmes que nós assistíamos em 1984, comecei a trabalhar aqui no dia 23 de outubro de 1984, distribuía-se os filmes nos cinemas e tínhamos um carro que ia recolher para virmos rever se as películas estivessem arrebentadas e cortadas, então nós é que ligávamos, porque tinhas ali a coladeira e tinhas a tua mesa e tinhas todo o teu material, as colas ali, revíamos as fitas e o filme continuava a circular nessas casas de cinema. Se o filme é de quatro bobinas, podíamos ali acrescentar duas caixinhas, duas bobinas de Cuxacanema, para dar tempo, porque pronto, o filme podia começar 17 e 30, está iniciar. Então, até 19, ou antes das 19, o filme já terminou. Então, para aquilo que a pessoa apagou, se sentir que está no cinema, tem que ter o intervalo. É como se fosse ao ver Moçambique, aquilo que apresentam na televisão, ao ver Moçambique. Puxacanema era mais ou menos coisas assim. Era uma coisa muito bonita. Foi uma pessoa que brinquei com todos, tinha muitos amigos, outros pararam na televisão, outros nos cinemas, outros foram para a UTP e Malta Jacinto Bye Bye, que estavam na produção com o Gabriel. Mas a Anilhana, até hoje, estão lá. Já estive no Scala como bilheteira, já estive no 700 como bilheteira, já estive no Gungu com Gilberto Mendes, ele veio me encontrar lá. Nos primeiros dias não era fácil, porque não havia outra diversão, senão o cinema. Todos iam se encher, partiam o vidro. E eu não sabia o que que ia fazer. Outros metiam a mão dali, outros metiam a mão de não sei como... aqui, 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 deixa eu ver, volta de dez mãos com dinheiro na mão. Ali eu sem saber que dinheiro vou levar, porque todo o dinheiro ali tem que dar trocos. Uma pessoa está aí a gotejar sangue, o vidro ele cortou, com dinheiro na mão, mas ele não larga, ele nem sai. Eu deixava aquilo ali, tinha que vir uma colega minha, ela sentava ali, ventia. Eu às vezes parava, eu estou com fome, mas eu não consigo dizer que, Amélia, você há de comer, aqui mesmo. Mas pronto, depois de ter bebê, eu habituei, já trabalhava, levava dinheiro, já conseguia, acabei aprendendo e tudo aprende-se. Tchau.